olá meus amigos e amigas do youtube tudo bem com vocês e hoje e hoje dia 26 de fevereiro de 2022 como prometido conseguindo o nosso do canal e eu vou fazer um vídeo eu vou fazer um vídeo tô saindo aqui agora do hotel silveirado deixa eu ampliar um pouco a imagem aqui pra não dar certo tô saindo aqui do hotel silveirado na cidade de apui eu vou até a cachoeira que fica aqui próximo da cidade uma cachoeira bem próximo aqui ao centro da cidade vou tá fazendo a imagem aqui então aqui a Rodovia Transamazônica BR-230 né passando que é a entrada da cidade né já no centro comercial e agora eu vou entrar aqui na Rua da Morena então vira a esquerda né em direção a Rua da Morena então pra quem vinha aqui no Acuí não sabe onde é que fica a cachoeira procura aí a Rua da Morena que é essa daqui a cachoeira a cachoeira fica a uns 3 km uns 3 km uns 3 km aqui do centro da cidade bem pertinho e aí nessa mesma aqui tem umas 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 3 4 cachoeiras na verdade que é a cachoeira aqui né da cidade de palcafe né que é pertinho aí tem a cachoeira do Paredão cachoeira da Seringueira e tem umas outras cachoeiras que fica dentro da propriedades rurais aqui essa aqui essa aqui é a via de acesso ali para para a cachoeira que fica pertinho aqui e também vai para as outras para as outras cachoeiras aqui para as outras cachoeiras aqui a Pui é conhecida pela beleza aí das suas cachoeiras tem várias cachoeiras toda a extensão da do município né tem várias cachoeiras aqui na cidade eu vou fazer o vídeo inteiro sem sem cortes tá vai ser um vídeo inteiro aí sem cortes todo todo o trajeto tá pra vocês verem que que realmente é fica bem perto da cidade a cachoeira eu não me lembro o nome do nosso seguidor aí que pediu o vídeo da cachoeira né pelo menos uma das cachoeiras que nós temos aqui e aqui todo mundo tem acesso né então bem exatamente nesse ponto aqui vocês entram à esquerda então entra à esquerda aqui vai ficar aparecendo aí pessoal o reflexo né do rádio PX aqui na caminhonete mas eu tentei dar um zoom aqui e ficou embaçado a imagem pessoal mas não tem problema isso aqui eu tô só filmando a estrada né então aqui é o Balneário Cachoeira de Apuí essa essa primeira cachoeira aqui que fica que é bem certo bem próxima ao centro da cidade né então aqui ó já estamos chegando na cachoeira tá pessoal não é pago tá bom pessoal não é pago tá bom pessoal não é pago aqui pode entrar à vontade tá Balneário ele é público só pede que não entre com bebida né porque eles vendem eles vendem eles vendem bebida ali dentro né então eles pedem para não entrar com bebida mas no mais entrada liberada só vou dar um pause aqui no vídeo então tá aqui esse aqui é a cachoeira tá dessa passarela que divide o rio que passa aqui é o rio Juma tá pessoal dá uma foto bem bacana aqui então o rio que passa aqui é o rio Juma então aqui pessoal aqui é a cachoeira tá quem estiver acompanhando aí aqui é a cachoeira do Apuí ó ó ó ó ó ó